Oi, gente! Tudo bom? E aí? Eu e o Leandro aqui hoje Estamos cá Para responder as perguntas de vocês Vocês mandaram pra gente lá no Instagram Então quem não me segue no Instagram ainda vai lá me seguir Deixei um box, vocês mandaram várias perguntas Eu falei pra vocês serem criativos Ai meu Deus Tem pergunta que é meio repetida, que a gente responde toda vez Lá vem Mas tem perguntas diferentes também Então já deixa um joinha no vídeo e se inscreve no canal Bora! Mi Piet... Eu nunca sei ler Eu nunca consigo ler os nomes das pessoas Mi Pietrazaak É, deve ser isso Qual o futuro nome dos filhos? Gente, tem muita pergunta desse tipo Muita pergunta tipo Quando vocês são interfílios, quais vão ser os nomes? Possíveis nomes? Não tem possíveis nomes Não faço ideia Sei lá, eu não sou uma pessoa que... Nossa! Leandro Júnior Não, nem a Paula Ela... Eu não vou ficar gritando Leandro, oi, oi Não Mas eu não sou uma pessoa que já tenho nomes Para quando chegar esse momento A Amora por três dias era chamada de Marie Depois que virou a Amora Mudou no meio do caminho Então... Não saber Na hora que tiver que escolher, a gente escolhe, né? Deixa aí nos comentários os nomes aí O que vocês acham? Eu quero dar uma olhada aí Será que o pessoal gosta? Porque eles gostam mais de Rafael Gostam mais de Fernanda Não, tem os nomes de época, do momento Tem a fase Gosto mais de... A fase da Sofia Daí nasce um monte de Sofia A fase da Sofia É... Mas eu não sei Ana Ju Pauli Qual a melhor lembrança da Lua de Mel de vocês? Ops! Qual foi? Qual pra você, assim... Qual é o melhor momento? Melhor momento? Dia, o momento Ah, é difícil, hein? Pra mim teve alguns Mas o momento que ficou muito marcado pra mim Foi quando a gente acordou Acho que umas 4, 5 horas da meia Que a gente foi lá na ponta Ver o sol nascer Lá do... Nas manilhas A gente achou umas cadeirinhas aqui, ó E aí a gente tava assistindo O nascer do sol É Eu acho que pra mim... Nós dois ali, tipo... Vendo de boa Falar caraca Eu acho que pra mim Foi ver o baby shark Um tubarãozinho Um baby shark Finalmente Do alto do nosso quarto, assim Tipo, cara Um tubarãozinho Um tubarãozinho A gente tá aqui Caraca 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 Sei lá A gente ficava horas naquela rede Vendo os bichos Doido vendo os baby shark Eu acho que esse foi o momento Morre, morre, morre O baby shark Não sei Teve vários Mas foi Maldivas, né? Óbvio, óbvio Dubai é legal, mas... Não, Dubai é muito doido Nada se compara com a Maldivas Nada As Maldivas É o mais top Bah Martins Lê Defina a Fabi Em uma palavra Nossa Que difícil Se quiser uma palavra Pra me definir Determinar Bom, se você usasse uma ruim Eu ia te bater Boa Vou falar com a Maldivas Não, né? É, não definir um pouco mais Não Lobianco Quando foi que vocês tiveram certeza Que queriam ficar juntos mesmo Morar juntos Casar Teve bastante perguntas assim Como vocês souberam que era hora de casar Como vocês souberam que era hora de morar juntos Juntar as escovas de dente E... É... Juntar as escovas de dente É, isso foi ruim E assim, eu acho que não foi uma coisa... Nossa, deu um estalo na cabeça E acho que agora é a hora, né? No nosso caso Porque eu já morava sozinha Então a gente já ficava muito junto De final de semana Tudo no meu apartamento Já meio que vivia junto Só que não durante a semana Então começou a ser uma coisa meio que natural Até que uma hora que a gente falou Meu, esse... Né? Já tá aqui e tal Agora vamos morar juntos Então foi meio que isso E quanto ao casar É porque sempre foi um desejo nosso Um sonho nosso E a gente... A questão da hora certa Na verdade foi escolha nossa A gente queria... A gente colocou no nosso tempo É, a gente colocou no nosso tempo Então a gente queria Primeiro comprar um apartamento Reformar um apartamento Juntar dinheiro E aí... Fazer um test drive Fazer um test drive E aí... Casar Então isso era o nosso planejamento Mas cada um tem o seu Cada um tem o seu tempo Mas você sabe Quando é pra ser Você sabe Desde a primeira vez Que eu vi a Fabi Eu já sabia Eu falei Mano... É mulher pra casar Mentira Já ficou me enrolando Cai está tudo Não 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 ficou me enrolando É que né A vida é a juventude Ali e tal Almeida Mariana C Vamos lá Qual viagem que você Eu fiz sozinha Ou com amigos Que você queria muito Que o Lê tivesse ido Já fiz várias viagens Que você não teve junto Já Várias Mas eu acho que a que eu mais falei Puto O Lê não tinha que estar aqui Foi na Amazônia Qualquer uma das duas Eu fiz duas no mesmo ano Acho que foi no mesmo ano Foi Acho que foi no começo Ou no final 2018 Eu fiz duas Eu fui pra dois lugares diferentes Dois estados diferentes Estados? É Dois estados diferentes Mas que os dois É que a floresta é uma zona Que pega vários estados Vou deixar até os links Aqui embaixo Desses vlogs E nessas duas viagens Eu falava Puto Eu vou ter que voltar aqui Porque o Lê não vai ter que conhecer Acho que todo mundo tem que conhecer a Amazônia E aí Essa viagem Eu tive esse estalo Putz O Lê não tinha... Várias outras que eu já fiz Mas assim Ter vontade de conhecer a Amazônia É uma viagem Que você talvez Vai fazer uma vez na vida Sabe Tipo É uma viagem Não é que nem ir pra Orlando Que você dá pra você Tipo Não que todo mundo vá várias vezes Mas que é um destino Que talvez você volte um dia É igual a Maldivas Talvez a gente nunca vai ser Nunca volte mais Mas a Amazônia também Eu acho que é uma coisa Que você vai uma vez só Mas eu tive essa sensação Eu vou ter que voltar Porque o Lê não vai ter que conhecer Gostei Gostei Boa pergunta Let's.az Culinária mais estranha Que já experimentaram em viagens Eu já sei da família Coreia Não Calma Eu falo alemã Então A alemã A comida que eu comi na Alemanha Eu não gostava da comida Mas não sei Mas eu não acho que foi Eu acho que foi O rolê que a gente fez na viagem Que levou a gente Pra comer nesses lugares Porque todo mundo que eu converso Fala que a comida lá é boa Então eu acho que a gente Realmente Foi levado pra lugares Que não rolou Não sei Eu realmente comi muito mal lá Mas a comida da Coreia É muito diferente É muito apimentada Tipo Diferente Assim É muito apimentada É umas coisas diferentes A gente ainda mais noza Porque a gente não tá acostumado Comer muita coisa pimentada Nossa eu quase morria Tipo A gente pedia sem pimenta E era apimentado O negócio ia quente Foi uma das mais diferentes Assim Não que eu tenha comido nada De tipo Morcego Não Nada disso Comida normal Um gafanhoto Não Não Mas É tempero Assim Diferente Que estranho Culinária Não conheço Tipo Essa igual Oriental Você falou Eu não conheço Isso é japonês É uma coisa estranha Essa comida Estranha Sei lá Tá com fome Opa Falou de comida Deu uma arrancadinha A barriga aqui Não lembro não Beleza Próximo O que falariam Para o Leia Fabi De 10 anos atrás A gente tá junto Se conhece Desde 2008 Então faz mais de 10 anos já Eu falaria assim Oi Casalzinho aí Dá licença Olá queridos Tudo bom Então Deixa eu atrapalhar um pouquinho A pegação Seguinte Vocês vão ficar juntos Tá Vocês vão casar E tal Mas tenta não machucar muito O coração do outro No meio do caminho Tá Só isso Só isso E você O que você falaria Para nós De 10 anos atrás Nossa senhora Nem lembro O que você falava Fazendo 10 anos atrás Não lembro Você nem viu Qual almocei ontem Você nem vai saber Marinha 10 anos atrás Cara Ah eu queria Aquela coisa né Experiência As vivências Queria ter a cabeça Que eu tenho hoje Há 10 anos antes Não é o que você falaria Não é o que você queria ter O que você hoje falaria Para você Para nós Para o casal De 10 anos atrás Difícil Não sei Pula Ah não sei Gabrieli.delima Como vocês Eu moro em um AP E as vezes me sinto sufocada Por não ter um quintal Vocês também Olha Eu gosto de morar em apartamento Só que na quarentena Como a gente realmente Não pode sair Para a rua Tá dando um negócio E aqui não bate sol Tipo não é assim Ah entra um solzinho na cama Não bate sol Então é desesperador assim De vez em quando É só acordar cedo filho Acordar cedo que o sol bate na sala Aqui a gente fica dormindo até 4 horas da tarde Vai dormir 8 horas da manhã 6 horas 5 horas da manhã O sol realmente não bate Nem aparece Não bate Não bate Ele bate lá Lá atrás Mas ele pega uma quininha ali Olha você que tá com a cara Que tá dando vidro Pra pegar essa quininha Mas Eu confesso que eu dei Umas pensadas assim Nossa Se a gente morasse em casa Tipo que nem a mãe do Lênia Não mora em casa Nossa né Um quintal Um quintalzinho é top Cheguei até Dar uns googles em casas E tal Mas só pra ver Assim Só pra Mas eu não tenho a intenção De mudar daqui Eu não sabia disso não Eu não sabia disso não Eu não sabia disso Mas eu não tenho a intenção De mudar daqui tão cedo E aí eu comecei a ver as casas Eu pensei Puta tem que reformar Nem a pau A próxima coisa é que Comprar pronto Não é Mas assim Dá um negócio De querer sair Mas eu acho que é só Pela questão da quarentena Porque fora isso Não ter quintal Não me faz falta Não de boa No dia a dia Aqui ainda é bom Porque a gente tem uma janela Né Então pelo menos A gente sei lá Consegue ver a Tem uma janela amor Todo mundo tem uma janela Não Tem apartamento Que não tem janela Janela Sacada você tá falando Não janela Às vezes apartamento no meio Ai é Tipo Às vezes a pessoa não tem janela Não Aí eu não conseguiria Não Aí é muito que posso É então Às vezes sei lá Pessoal que tem o imóvel Só pra dormir Às vezes estuda Trabalha Isso aqui É só tipo um dormitório Não tem janela Ainda que a gente tem uma puta vista aqui né É A gente tem uma puta vista aqui Tranquilão Não Mas eu entendi essa questão É não ter um quintal Pra você poder ficar ao ar livre É sim Decisões que a gente já tomou juntos Assim Nossa difícil as perguntas aí Eu falei pra galera ser criativa Mas a galera foi pra um lado difícil Nossa difícil as perguntas Que vocês mandaram as coisas Ó Ju Costa 16 Um plano feito pelos dois Que a pandemia atrapalhou Bom Esse ano A gente Agora em agosto A gente ia fazer um mochulão pela Europa De um mês Isso foi uma das coisas que a pandemia atrapalhou Não vai ficar para esse ano Não vai ficar para esse ano Mesmo que a pandemia passe esse ano ainda E talvez nem ano que vem né E fazer um curso fora né É e fazer um curso fora Era para esse daí A gente agora não tem ideia de quando vai acontecer Também por conta da pandemia Mas também por conta de dólar e ouro Tudo né Tudo 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 virou outro preço agora O mundo virou de pernas pro ar Então eram planos que já estavam com datas Resolvidas E que agora A gente simplesmente Riscou da lista de prioridades Entendeu Foi lá pro fim da lista Pra quando for possível Ela foi pra segunda página A Leandlein Martins Quando um dia Vocês tiverem bebê Onde pretendem enfiar As bagunças do outro quarto É porque esses dias Em algum vlog A galera tava comentando Meu Deus O escritório tá uma zona É porque assim gente Até perguntar Por que vocês não usam o escritório da casa? O que que acontece? Desde que esse apartamento ficou pronto A gente não gostou do nosso escritório Essa é a real né amor Tipo você olha ele na planta Você olha ele e fala Nossa que lindo Decoração Porém Quando você tá lá dentro As paredes pretas Os armários É meio claustrofóbico pra mim Sei lá Não sei Dá uma fechada no ambiente A luz era muito escura A gente trocou Melhorou Isso já melhorou muito Porque era muito escuro Tipo não iluminava O escritório Você não enxergava O que tava escrito no papel Sabe Um breu Aí a gente trocou a luz Aí melhorou Mas Tem um grande problema Que aí é um problema do móvel O móvel que a gente tem Onde é a escrivaninha Tem uma gaveta Embaixo Embaixo Né em todo o móvel Só que essa gaveta Por ela ser larga Você quando senta Fica raspando na perna Então você não consegue Ficar sentada com as pernas Embaixo da escrivaninha Sabe Tipo eu ainda que sou menor Que o Leandro Ainda vai Mas incomoda Agora o Leandro não consegue A perna fica raspando Ali no móvel A altura da mesa é excelente Só que sem a gaveta Faltou esse detalhe da gaveta É a gaveta Deu esse problema aí na mesa E aí tipo a gente No começo até ficava lá Tipo não tem escritório Tem que ficar lá Mas Nossa mas as coxas Nossa me irritam De um grau Eu sou chato já Com essas coisas Agora que a gente Agora né Antes da pandemia Que a gente não trabalhava Mais em casa Tinha um escritório Tem um escritório né E ia lá trabalhar Então tipo virou O quarto da barra O quarto de guardar documentos E coisas Tipo a gente não usava mais Aí agora na pandemia A gente também não usa Porque é É isso tudo aí que eu falei A gente prefere Deixar as bagunças lá Apesar do Leandro Deixar a casa inteira De pernas pro ar E isso me irritar Profundamente Ah é eu deixo minha marca Onde eu passo Eu vou deixando Falar eu passei Até o final de julho 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 Não 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 Até o final deste mês Você tem que dar um jeito nisso Eu vou dar amor É que você sabe Como é que tá nosso dia a dia Aqui um monte de coisa né Que acabou tendo que trazer Tá uma zona Você não Não é nosso dia a dia Não tava nessa zona Que tava É que chegou o documento A contabilidade Só que não tava aqui Tava ali Chega o coisa da contabilidade Não é que o Leandro Ele vai imprimindo as coisas Só que ele não faz assim Ah já vou guardar na pasta Ele vai deixando E aí vai virando Vamos lá Já tô meio dura aqui É lógico Prof. Camila Estou mantendo a organização dos closets Dobrar certo Etc Beijos Você conta ou eu conto Pode contar você Eu tiro as roupas do parol Vamos ver Aí às vezes a gente deixa em cima da cama Tipo Ah vamos guardar Aí passa o dia inteiro Putz Não guardamos Aí a gente abre Eu abro uma gaveta do Leandro Que tem espaço Que é na frente da cama Aí eu faço assim Tá com tudo pra dentro E fala Amanhã não abre Ela coloca na minha gaveta Tem cueca, calcinha, meia Tem tudo Até o dia que alguém cria coragem Guarda Mas o Leandro tem dobrado As camisetas dele Com o negocinho As minhas não Ele só faz isso nas vendas Ah mas você é Mas você gosta de uma briga né Você fez porque eu te pedi Mano tudo que tava lá eu dobrei As suas coisas não tava lá Por quê? Você já pega tudo Os camisetas da casa Ela coloca a roupinha dela E já mete lá pra dentro E aí as minhas ficam lá no canto Lá pra ela continuar Um dia você dobrou umas 20 camisetas Aí tinha uma minha preta assim Em cima da cama Eu falei Nossa amor Dobra a minha também Foi sim Uma? 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 Porque você usa 20 mil camisetas Em uma semana Eu uso de uma, duas Você tem que ser fedor Não Cheiro de fogo no parquinho Eu fico repetindo Usando pijama Pra não ter que ficar lavando toda hora Tá brincando Ah eu tenho que começar a usar Aquela camiseta que você falou Lá eu não comecei ainda Enfim Mas estamos dobrando Eu tô dobrando sim A minha gaveta tá vazona Ah a minha gaveta tá bonitinha Eu dobri minhas cuecas Tudo É a minha mesa você dobrou Tem umas 3 semanas Quase um mês Que a gente tá Toda lendo Mas no começo A gente não tava arrumando não Não No começo eu tava usando roupa As camisetas Parecia que tava dentro de uma garrafa Tá tudo amacetada Toda amarrotada Rodonto Já se filmaram na hora H Não 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 Imagina esse negócio vaza Vou aí fazer filme pornô de graça pros outros Nem a pau Não Não Pensou em vazar Nem a pau Não Nunca fizemos Nunca filmamos Ah é só É só se olhar no espelho Quando tem um espelho Pá Mas filmar Não Filmar é perigoso Vicky Adeline Gavioli Se a quarentena acabasse por 24 horas Para onde iriam? Tipo assim Se a quarentena Desse uma Ó Tem 24 horas Tá liberado Pode fazer o que quiser E aí depois volta ao normal Eu sei o que eu faria Eu iria pra casa da minha mãe Faria um churrascão E chamaria o máximo de pessoas que eu pudesse Com muita bebida E comida E piscina Muita Eu faria isso Se pudesse Só 24 horas Eu faria isso Gostei E você? Boa Ah acho que eu iria pra casa das minhas famílias Familiares Visitar o povo Mas eu gostei mais dessa ideia É lógico Faz o churrasco Já toma uma Vê a galera Faz o churrasco Não Porque visitar as pessoas A gente pode Demora muito É Demora muito Só 24 horas Tem que O negócio vai ser ali Vamos beber Uh Menina Uh Mas é o seguinte A vida é normal Gostei Eu gostei Melhorar a sua ideia É Eu apoio Me convido Underline Mapadilha Alguma coisa mudou Na relação de vocês Com o isolamento social Mudou Tem dias que você já me Já acorda Pelo da vida Brava Mas já pegou o isolamento Eu já tava Já era Não Não Eu acho que mudou sim Você acha? Uhum Por quê? A gente tem conversado Sobre assuntos mais sérios Os nossos bate-papos Estão mais Profundos Você não acha? De uns tempos pra cá Não É Pode ser Ai Que profundo Não sei como isso Do pão do que Ah Sei lá Uns assuntos que a gente conversa Das notícias Da vida Mudou então Mudou Isa SN140 Se vocês pudessem Voltar em um dia Local e hora Qual seria Da sua vida Voltar atrás Dia do casamento É Eu falei É Mas qual o momento? Ai meu Deus Dia do casamento Dia, local e hora Meu filho Ah cara Acho que na Tipo a festa é muito louca Muito boa demais Mas acho que na hora que você entra Assim Na abertura Sabe É um Puta É O negócio é a mais ali Sei lá Acho que aquele momento É muito marcante É Também acho Isa SN140 Perguntou de novo Já foram no show Do Jorge e Matheus Juntos? A gente já foi em alguns Né? Fomos Uns três Eu acho A gente foi naquele Que a gente Se beijou Que a gente reatou Em Jaguariuna Fomos no E um aqui no Vila Mix Que era tipo Show só deles É Não A gente já foi em vários Então já foi Uns cinco Então Sei lá Acabou a bateria Se Deu Sentiu uma diferença Aí Não desconto Pra nós Gente Essa Isa fez Várias perguntas Boas Boas Mais uma Arrasou Quando você escreveu O livro Você sentiu Um alívio De poder expor Tudo que sentia No papel? Eu diria que sim E não Sim Porque de certa forma Eu consegui Explicar O que aconteceu Que às vezes O que eu senti Porque eu não consigo Falar Eu só consegui Traduzir Isso escrevendo Mas não foi Tipo Necessariamente Um alívio Porque também Eu sabia Que eu estava Expondo tudo isso Então sim e não Não necessariamente 80% sim E a gente não Essa é boa E a gente vai ter que responder Ao mesmo tempo Mas eu conto até três Da Isa também Defina Maldivas Em uma única palavra 1, 2, 3 E... Paraíso Nossa, para mim Naquele lugar É o Paraíso Real também Nossa, sensacional Tati Rodrigues Qual foi o maior Perrengue de viagem Que vocês já passaram Juntos? Eu, na minha cabeça Acho que Eu acho Que o maior perrengue Foi a mala roubada Na Itália Na Itália, né Porque, mano Foi logo que chegou Assim, sabe Tipo Não deu nem tempo De começar Curtir a viagem Não, pioramente Tempo também, né Momento Clima Uau Já Toma Mas a gente não deixou Isso estragar Nossa viagem Não Podia A gente podia ter ficado Na bad e tal Mas a gente Mas acho que Esse foi o maior Perrengue Assim Que eu me lembro Teve algum já Barato dentro do carro Alugado Lembra em Orlando? Barata? Aham Umas baratinhas Que começaram a aparecer Ah, lembro, lembro Lembro Mas eu acho Que o maior Foi a mala E a barata também Na praia Valeu Uma vez que ela saiu Da casa Nossa, é verdade Uma vez A gente tava no carro Na praia Não lembro que praia Acho que era Cabucir E aí a prancha Tava dentro do carro Assim, na De atravessado No meio Tava eu e minha amiga No banco de trás Cabucir não Camburir Cabucir é um bairro Camburir, acho Eu e minha amiga Assim E a prancha no meio Daqui a pouco Ela começa a gritar Ah, ah, ah Começou a descer do carro Em movimento Tá andando com o carro Ela abre a porta E aí ela tipo Desceu Barata E eu ainda dentro Aí eu vi por debaixo Da prancha A baratinha vindo Assim Aí eu levantei também Parou o carro Foi um puta susto Porque acho que a barata Veio junto com a prancha Pelo porta-mal Sei lá Nossa Mas eu acho que pra mim O maior perrengue Foi o Foi Itália, né A Itália foi pesada Foi chato Foi chato A Renata Barbosa Vocês têm o mesmo gosto Para filmes e séries? Não Não Eu assisto o que o Leandro gosta Tipo, ele gosta de ação Tiro Porrada E não sei o que E bomba Eu assisto Eu gosto também Eu acho que o meu gosto Para filmes e séries É tudo Eu gosto de tudo Eu assisto de tudo De um tudo Então eu gosto do que ele assiste Mas ele não gosta das outras coisas Que eu assisto Por exemplo Mas você gostou de Harry Potter Você não gostou Gostei Adorei Harry Potter Maravilhoso Mas a gente não tem Não, eu gostei mesmo Estou zoando Mas eu gostei Mas a gente não tem o mesmo gosto Eu não gosto muito De desbrasteiro É, então Eu não gosto de filme de comédia E tal Ah, até vai Mas eu prefiro um negócio Mais policial Uma investigação A gente sempre vai se Eu falo Ah, amor Eu vou assistir o que? A ação É sempre a ação Eu falo Ah, só a ação Só a ação Ah, eu quero assistir Um filme mais bonitinho E tal Né Ah, esse é muito parado Não, mas eu tenho assistido Dois com você, vai Ou lá na quarentena Também, né Quarentena Não dá pra fazer Não dá mais pra ver série Ah, a gente viu Nos dois filmes Que eu chorei Feito uma criança É, verdade Qualquer, né? Já, não lembro Não lembro também Mas é Nossa senhora Chorei vai te solucar, cara Totalmente aleatória Essa pergunta Gabi.baltar Vocês sonham em preto e branco Ou em colorido? Eu acho que eu sonho em colorido Mas eu nunca parei pra apresentar em som Você sabe? Eu acho que eu sonho em colorido Não, eu acho que é colorido Não, eu ia achar estranho Eu não sonho em sonhar muito É, eu tô sonhando Eu sonho muito pouco Eu sonho muito pouco Eu tô sonhando horrores nessa quarentena Mas eu também não sou Normalmente eu não sou em sonhar Mas Minha Fábio já teve 300 séries Leu 835 livros Ela se torna na cabeça E dorme E dorme 20 horas por dia É, tá flor da briga Não tem nada o que fazer Faz o que? Sonhei É, óbvio Ó My Underline Goulart Perguntinha indiscreta Nessa quarentena Você tá dando mais preguiça De fazer amor? Ah, às vezes sim Ah, tem semanas Tem semana que você pensa Ah, preguicinha Deixa eu dar aula Deixa pro outro dia Mas tem semana que não Acho que é Mas acho que não é a quarentena Acho que é O dia frio É, o frio dá mais O dia frio O dia normal O frio dá mais preguiça É, não é Acho que é a quarentena em si Isso é ponto a guiar Como sustentar um relacionamento Tão lindo como o de vocês Com tanta leveza Eu também escutei essa Eu também vi várias perguntas Parecidas com essa Tipo, vocês não brigam Tal, não sei o que Mas a gente briga Gente, a gente briga até no vídeo É? A gente tem ideia É a família discutindo ao vivo Nas lives Não, só que é na pôr Só que as nossas brigas são leves Várias brigas acabam em risada Vai assim, tipo Porque é uma briga Mas é uma zoeira Mas por que acabam em risada? Não sei Porque eu levo muito na boa Porque se eu encrespar Minha filha Aí o bicho peca Entendeu? Se eu entrar Na briga Aí que ela briga Ela deixa ela brigando sozinha Aí ela acha que fica Mais pé da vida ainda Não tem o que brigar Não, mas a gente não tem tido Brigas muito acaloradas Assim Ah, não tem tido Briga acalorada Então Começando Não, a gente não tem É sempre por uma coisa Tipo A bagunça da casa É tipo Coisas assim Puxando dele Que eu tomei agora Com a minha bagunça aqui Entendeu? Essas coisas Já tomou mais cedo Já porque eu tava tentando Tirar uma foto E não tinha um canto Dessa casa Sem que tá bagunçado Pra não conseguir tirar uma foto Mas respondendo a questão Do briga assim Agora como que faz Pra levar um relacionamento Estão leve Eu acho que é isso É tentar entender Que vão ter brigas Nenhum relacionamento Não tem briga A diferença é Brigas Tretas E briguinhas Normais Do dia a dia Que você vai ter Um relacionamento Uma amizade Tudo É meio que Pra você consertar O caminho ali Sabe? Pra Opa Tá indo pro lado errado Sim Faz parte Só que é tentar Não fazer com que Essa briguinha Vire uma brigona Mas as pessoas Acham que Sei lá A gente tem um relacionamento Ideal Um relacionamento perfeito Não é assim Não é assim Nós temos nossos problemas A gente é engraçado A gente leva numa boa A gente vai risada pra caramba Tem que se divertir É Fabi Fala umas besteiras Todo relacionamento Tem os seus problemas E as suas dificuldades Mas existe Opa Com certeza Faz parte É natural São aí Doze anos juntos É Quase Doze anos Onze anos e pouco No começo Aí você vai querer brigar Vai querer ter razão É Aí você descobre Num de velho ditado Você prefere ser feliz Ou ter razão Eu prefiro ser feliz Entendeu? Eu prefiro ter razão Aí a gente combina Não vou brigar pra falar Que eu tô certo Deixa Tá bom Então beleza E você começa a aprender Vai embora Você começa a aprender Que você tá brigando Com a pessoa Tipo Toalha molhada Na cama Só que aquilo Faz bem pra pessoa Por quê? Porque se você ficar Lembrando ela Da toalha molhada Ela sempre vai ter Uma toalha sequinha Se você para de avisar Uma hora a pessoa Vai se cansar De se enxugar Com uma toalha Que tá mofada Porque ficou em cima Da cama Agora aprende Então é a vida É que são muitos anos Já tiveram muitas brigas Essa da palha sou eu Agora as briguinhas Vão ficando menores Entendeu? Mas rola Na verdade Daniele Almeida Qual dos dois Geralmente Toma iniciativa Na hora H Ah um pouco dos dois Um pouco dos dois É Mas eu tenho épocas Pois é Pois é Tem umas épocas Tem umas épocas Mas os dois Os dois É que varia Tem épocas que é um Tem opos que é outro Que tá mais Assim Mas os dois É bem equilibrado É Não? Mas você? Não Tem épocas É Sim Não tem hora que eu dou Boa noite amor Oi amor Ai que brilha Tamiris.alecrim Vocês são sempre assim Um casal leve Sem brigas E sem noias Não A gente tem brigas E tem noias Né amor? Temos É Sempre tem A gente já falou Mary underline Adai Adai Adailton Família Onde foi o lugar Mais inusitado Que vocês fizeram Um amorzinho Nossa Não sei Teve Alguns Ah Não acho Que teve tantos Inusitados Eu não Fala muito Você não tá querendo Se comprometer Eu não Fala que você fala Tá falado Não tem problema Tá no meu gordinho? Não Tipo Tem outra Não tem problema Não tem problema Não tem problema 2000 years later Nossa Vai parecer que a gente Vários Né Que ficou Parado É Não É É Não tem problema Não sei o que É Tipo Eu acho Que duas coisas Ou seria Aí vamos pro lado Finíssimo Nas Maldivas Naquelas redes Com a vista pro mar Arrasou Peladão Na frente do mar Quase uma Estávamos nos sentindo Tipo Numa Ilha privativa Quase Porque tem ninguém Certo Ou Aí agora vamos Pra um negócio Mais real No mato No mato Pode ser É Eu acho que Esses seriam os lugares Mais inusitados Anderlarni Jenny Malacarne Sei lá Esse ano Vamos para Orlando No final do ano Se as coisas Normalizarem Gente Sei que não Eu quero muito Mas eu não sei Porque Não Primeiro que eu não sei Se as coisas vão normalizar E mesmo Se normalizarem O dólar Precisa dar uma baixadinha O dólar Precisa dar uma baixadinha Então Não sabemos Ainda não sabemos Nem passagem A gente tinha comprado Antes de tudo isso Então Não sei Ju Underline Laura Qual o top 3 momentos Vino De vocês Primeiro Itália Onde começou Então Teve um dia Na Itália Que eu usava Loucaça Tá bom E aí até Até a gente Foi embora Daquele restaurante Da Gucci Tipo Eu tava trançando As pernas Na rua Meu Deus do céu Tipo Esse dia foi Top Chile Também teve um dia Lá do Chile Que nem era só vinho Mas a gente também Tomou vinho A gente tomou pisco Eu até fiz a piadinha Do pisco Pisco Eu tava muito louca No restaurante Bateu pisco Bateu pisco Pisco Então teve esse dia Meu Deus E qual o terceiro momento Vino Não Teve um dia em Portugal Que a gente tomou Que a gente comprou Os vinhos E ficou tomando Vendo pôr do sol Naquela praça E saímos de lá Também Em Porto Trançando as pernas Acho que foi em Porto Do sol e lindo E não sei o que Não É Acho que foi em Porto Acho que foi em Porto Acho que foi em Porto Não foi Foi Não Aquele dia também Apertove Aquele dia foi da hora Eu acho que esse seria Um top 3 Que eu lembro Assim agora De cabeça Nossa Verdade Portugal Esse dia foi da hora Essa aqui é um puxão de orelha Pra você Bárbara Leodoro Quando vamos ter Mais vídeos Sobre economia Poderia ser Um por semana Epa E aí Leandro Responde essa Responde Nós vamos ter Mais Acho que Uma semaninha Acho Vai sair o próximo Só acredito É Lecanderline Silva 87 Quem tem mais preguiça De malhar? Ah Eu acho que eu Eu acho que você Eu né Acho que eu Não que eu não seja Preguiçosa É Não Tem uns preguiçeros Eu sou bem Preguiçosa Mas aí O Leandro Com comparação Comigo É um pouco mais É Acho que Eu Acho que eu ganho E última pergunta Vamos lá Pra fechar com chave de ouro Agora Leandro Isaná Félix O plano do Baby Mudou depois da quarentena Ou não? Mudou Gente Eu diria que Tudo Mudou Depois da quarentena Porque todos os planos Pra 2020 Foram jogados Pra 2021 22 23 Eles estão naquele momento Stand by Sabe Aguardando Status Aguardando É bem isso Tipo Não sabemos Agora se perguntarem Ai quais são os planos Do ano que vem Não sei Eu vou esperar Essa pandemia passar Pra reorganizar Os nossos planos Porque Influencia em tudo Então sim Mudou Com certeza Mudaram Várias coisas De ordem Coisas que a gente vai fazer Logo que acabar Coisas que a gente vai deixar Pra depois Só mochilantes Da fora Já bagunçou tudo Porque é um prazo Um pouco mais longo Coisas que já estavam Programadas com mais tempo E ai jogar pra frente Já tem que rever as datas Ai as vezes tem uns trabalhos Que a pessoa tem que Também estar aqui Em São Paulo Lá no Brasil E tal E a questão da moeda Os custos As despesas Tipo aumentaram Escancaradamente Sabe Questões financeiras Também acabam pegando Putz Dá um nosso E dá um Opa Dá uma bugada Aí você deixa Eles estão de bike Senão Né É então E ai É isso Ai Tá dormindo Dá um pouco Só que nem cê Quem viaja Que esse vídeo Tá sendo gravado Às 6 horas da manhã Ela acordou 1h30 da tarde Hoje Só 8h30 da noite E ela tá aí Você já engolindo Vocês na cama Ai eu tô dormindo horrores Nessa quarentena Vou colocar isso Gente é pra eu pegar Não é Não vou ser muito sincera Vou ser muito sincera Ai meu Deus Eu tô fazendo tudo Que eu tenho que fazer Gravando os vídeos Que eu tenho que gravar Postando as coisas Que eu tenho que postar Lendo um monte de livro Bebendo um monte de série Escrevendo vários capítulos Por semana Ai isso é verdade Ai eu acordo E falo Manda eu vou acordar Pra fazer o que? Tipo Não tem o que fazer Sabe Não tem tanta coisa Pra fazer Não tem motivo Pra poder Ah tem uma reunião lá É porque Porque o que eu perdia Tipo indo pra lá e pra cá Perdi é tempo no trânsito E esse tempo Eu tô usando pra dormir É isso Você também tem essa De ah acordar pra fazer o que? Dorme Eu prefiro dormir Eu fico cheio Tentando chamar ela Ai tem que fazer o que? Eu já rendei Render pra fazer o que? Ah toda coisa pra fazer Que dá pra fazer Cara Ah toda coisa pra fazer Que dá pra fazer Cara Espero que vocês tenham gostado A gente pode fazer mais Escondendo outras perguntas Mais vezes aqui pra vocês Nossa Eu tenho um negócio pegando aqui Não esquece de se inscrever no canal Deixar um joinha nesse vídeo E é isso Até os próximos vídeos Um beijo Beijo Tchau Ô deixa aí nos comentários Quais são os seus planos Depois que acabar a quarentena Não, 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 não Não, 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 não Então não deixa não Não coloca isso Responde uma pergunta pra gente Responde o que você faria Se a pandemia desse um break De 24 horas Essa é boa O que você faria Nessas 24 horas Coloca lá hashtag Pandemia 24 horas É Quero saber Ai tô com dor na coxa Tá muito tempo sentada Você tá muito tempo deitada 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 sentada Quanto tempo Ai 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 Tchau, tchau.